A CIDADE NO BRASIL Todas as nações da terra irão contemplar Todas as duas forças, anjos e alçãs de Troneta virão E seus olhos valem diante, estorolados de alegória Todo o gênio se ligará Toda a minha alma vencerá 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 É só mais, 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 mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Se chama do grande dia que ele virá Venturosas nações da terra o irão contemplar Sobre as nuvens cursos antes de ir ao sonho que também tem virá Quais são só os nomes jantes foram lá no time do olho virá Se diz nem me se tornará Ou da mesma ou confissão Eu me perdoeus e de não me dá Vamos no céu e não me dá Olha, por todos os últimos que estão Ah, 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 ah Não me lembro, tanto tempo de ir ao meu Eu vou te dizer o meu lastifício, o meu amor Não se lembra com essa noite, eu só tenho uma hora Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh